E aí, você gostou? Eu sei que é pequeno, ainda mais pra você que tá acostumada com a mansão do seu pai, mas dependendo do que a gente fizer, ele pode ficar bem aconchegante, você não acha? A vista não é das melhores, eu sei, mas também não é devassado. Jennifer, por favor, fala alguma coisa. O que você achou? Você gostou? Não, porque se você não gostou... Não, eu adorei, eu adorei, Léo. Eu faço questão de escolher pessoalmente cada pequeno detalhe da decoração, tá? Da cor das paredes, das maçanetas da porta, porque dependendo do que a gente fizer, Léo, pode ficar muito, mas muito legal. Que susto que você me deu. Eu pensei que você ia dizer pro seu pai que você não gostou. E aí, a gente voltar, ela vai estar casera. Não, claro que não, tá? Eu só tô aqui imaginando onde é que vai ser o nosso quarto, onde vai ser o quarto do Renato, onde a gente vai botar o bercinho dele, arrumar... Jennifer, desculpa eu ter que te dizer isso, mas eu preciso. Mas, dizer o que fala, Léo. Eu espero que você não esteja encarando isso como uma brincadeira de casinha. Eu quero construir um lar com você. Eu quero construir uma vida junto com você. Não se preocupa não, viu? Minha ideia também é essa. Ué? Ué? Não é pra ser, mas eu já tenho visita, tá? Que isso? Ai, que lindo, hein? Que isso? Ai, minha filha, eu não aguentei de ansiedade, falei pro seu irmão me trazer pra conhecer. Ai, muito bom. Aqui está o primeiro presente da casa, é o chá de manela. Obrigada. Espero que vocês gostem. Ai, meu Deus. Ai, que lindo, que isso? Olha lá, três mal, olha lá. Abre aí, tô rápido. Cozinha, olha lá, isso aí. Vou comprar, olha lá. Eu tenho isso. É, não dá pra ouvir. Nem podia, né, Edgar? É muito pequeno, não dá pra sentir os movimentos dele ainda. É, mas eu aposto que ele sente quando você está nervosa, quando você está agitada. Você está calma. Você está calma, não está... Dentro do possível, né? Essa história toda que está acontecendo com a Eduarda. Não, então é por isso que eu estou quatro vezes preocupado. Estou preocupado pela Eduarda, pelo Viriato, e por você, e pelo nosso bebê. Bom, pelo Viriato e pela Maria Eduarda, eu só posso torcer que eles fiquem bem, não é? Horrível, né? Saber que uma pessoa está correndo perigo não poder fazer nada. Dá uma angústia. É. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou ligar pro seu obstetra. Pra ver se você não precisa tomar alguma coisa, pra se acalmar e não... Enfim, ficar mais calmo num projeto de... Não exagere, Edgar. Eu estou aflita, mas dá pra segurar. Fica calmo. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Será que ninguém vai tomar uma providência, hein, nesse país? Deixar que a bandidagem, que a violência vá tomando conta da cidade sem fazer nada? Como é que a gente pode viver e criar os nossos filhos nesse clima de insegurança? Não sei. Bom, tomara que a Maria Eduarda não seja mais uma vítima fatal desse... Ter esse descaso todo, né? Entre nós não tem que haver fingimento nenhum. Eu não te suporto, você também não me suporta. Nenhum de nós dois é de engolir nada, nem de fingir, né? Pelo menos quanto a isso nós concordamos, não? Que bem, então agora é uma hora da gente esquecer as nossas diferenças e pensar só na Maria Eduarda, certo? Que é a pessoa que eu mais amo nessa vida e você também diz amar. Você pode ficar tranquilo, doutor Leonardo. Eu não vou criar caso com o senhor. Eu só tô com cabeça pra pensar na Maria Eduarda, que é a mulher que eu amo. E que o senhor diz amar também, né? Depois de ter largado a coitadinha na porta da igreja. Não, não, não. Eu fui leal, fiel aos meus pensamentos. Não, mas eu concordo. Não é hora de brigar. E sim de unir forças. Pelo menos enquanto ela estiver correndo perigo. É bom. É muito bom que você pense assim. É só no bem da Maria Eduarda que eu tô pensando. Não, eu vou entrar. Não, eu vou entrar. Doutor Giovanni, deu notícias? Agora nada, mas ele garantiu que não vai demorar fazer contato. É, vamos esperar que sim. Seu Marco, será que dá pra você me entregar isso até a segunda-feira? Tá certo. Então, muito obrigada. Eu vou lhe esperar. Ah, até logo. Que marmota é essa? Depois de tudo que aconteceu no casamento, vocês entram aqui os dois juntos. Mas o que foi? Fizeram as pazes. Não, não, não. Não se trata disso. Então se trata do quê? Me diga, viriato? Aconteceu uma coisa muito grave, mãe. Meu Deus do céu, pra vocês estarem juntos. É porque Maria Eduarda, o que foi que aconteceu com ela? Não sabemos ainda, mas parece que ela foi sequestrada. Não acredito aonde? Lá embaixo, no rio? Não, aqui, na Batinão. Aqui? Ninguém sabe direito. Ave Maria, então vamos ligar pro Giovanni. Já fizemos isso, minha mãe. Ele já tá investigando, mãe. Então eu fico mais tranquila, porque ele sabe cuidar dessas coisas melhor que qualquer pessoa. Eu tenho certeza disso. Mas é claro que tem, ele cuida disso direitinho. Vai descobrir onde tá sua filha e vai trazer minha nora de volta.